Vamos lá, pode? Pode falar a vinheta aí. Eu já sei o vendedor de picolão, considerado da mulher do Vale do Pindaré, numa beira na futura encarregada de gilet, e aí da mulher bota a francesa, sai com uma tabaça de girafão, meu pé no chute de chulé, me dá dois chutes de pé que ela bateu, segundo que era a pele, eu morava a gente que ia a carreira. Eu vi porque a francesa da mulher bebe de pé que não, e da segunda mulher a sua chute de garrafão, sei!